E aí, Littles? Bom, estamos começando aqui a última parte do último capítulo de Bully E nada mais justo do que eu vestir o meu cosplayzinho O meu uniforme da Bull Warfare Academy Nada mais justo do que a gente tá a caráter aqui nessa última parte desse último capítulo, cara Então bora pro jogo E aí Rapaz Coincidentally, it has also come to my attention that you are a filthy, dirty, foul-mouthed, awful little vandal Yeah, well, we already knew that Very droll, a comedian until the end Well, you'll have to pursue your comedic talents elsewhere, boy Bullworth is not for you I'm not the one who's funny You know what's funny? You You're a joke, you old creep You and your stuck-up lame-ass school With its bullies You look courteous and not afraid of being an unpopular leader You are blind, old man, blind And you are leaving I tried to contact your mother, but she's still off on a cruise Until I hear from her, I will have to let you stay here in your room But you may not wear the school uniform or attend classes You are leaving the academy to attend to your education elsewhere Now get out Whatever, man Fomos expulsos Fomos expulsos da escola Ah, te expulsaram Oh, não A bee? A bee? A bee? Galway ought to be fired That hack doesn't know poetry from his blusque Oh Oh, a gente precisa se vingar do Gary Gary, Gary, Gary Você está lascado na minha mão, Gary Ah, eu vou me vingar Vou resolver essa parada aí Entendo numa encrenca Partiu It must have been I know I can't deal with the fact that that kid beat me Well, it ain't over yet God, one minor setback and you're acting like a baby You're pathetic I've been expelled They're just waiting for my mother to come back from her 58th honeymoon Then I'm out of here How was that a minor setback? Losers! Oh, shut up, you fat dork Whatever You and your has-been friend don't scare me See? Even a dork like that laughs at me We gotta prove Gary was behind everything We don't even know if it was Gary All we know is townie kids beat up a bunch of Bulworth kids I mean, I don't even care anymore Well, we've got to find out what's going on Come on Okay, but if we're gonna take on those townies We're gonna need a bunch of backup Someone big who doesn't hate me yet Russell Oh Oh Bora Beleza, então Eita Maluco Ele tá com uma moto de policial E nós de lambretinha, né? Bora Eita Ele atropelou a mina Merda Vai Uou O que aconteceu aqui? Por que deu esse pau? Deu pau Opa Acelera que o Verce tá longe Tá travando, velho Nossa Nossa, atropelou o cara Agora vai ser foda Sai fora Putz, atropelou o cara Agora vai ser difícil Puta que pariu Uou Sai fora, mano Sai fora, mano Sai fora, meu irmão Uou 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 Tá, de boa Tamo de boa Tamo de boa Tamo de boa Chegao 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 O que você está fazendo? O que você quer dizer? Smashing into our barricade like that? Completely out of control Are you crazy? I've got to talk to that Edgar kid I don't think he wants to talk to you And you can't get in while the power is out anyways Wow Tão, tão, tão Lascou, mas vai Calma Então vem, filho da puta Oh, merda Oh, fuck Oh, wow, wow Oh, wow Oh, wow Tô, 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 tô Querida, a gente vai dar um beijo Achei que dava pra dar um beijinho dela Pra aumentar a minha vida Mas tudo bem É... Não deu Será que não dá pra atirar deles daqui, não? Opa Já vou, né? Já tá aqui mesmo Eu sou dessas Bora Vem a acontecer Não é por fora Acho que é por dentro Oh, acho que é por aqui, oh É... Oh, para de pulgar, caralho Beleza Why is it so hard to find a boy who's got some brains and is not an arrogant jerk? Oh, não é por dentro Oh, não é por dentro Oh, não é por dentro Now that we have the power restored Bora lá então I'm gonna make you cry Ih, caralho Opa Ah, esse lascado Tá achando o que? Pulete, pulete, pulete Pulete, pulete Pulete, pulete We gotta cut through the train yards Ah Right Tem uma bicicleta aqui, não é à toa Como é que? Como é que? Ah Certo Certo Eee Fold out Whoa Sai, sai Oh Fuck Let's do this Oh Fuck 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 Oh Eu me acertei Aaaaah Aaaaah Tá achando o que, fi? Tá pensando o que? Certo Get the switch, dumbass Ok Ok Ó, em cima A Chloe me lembra tanto de uma pessoinha Oh, merda Oh Oh, merda Apertei errado Tô botando Não Hum Tá achando Hum Essa lascada Filho Pensando o que? Oh Merda Uuuu Piu 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 Levanta Come Ah Tá pensando que nós é pouca bosta, é? Pois é só metade da bosta Mas não é pouca não É, é para ali, né? Oh não Vou abrir aqui, ó Então tá Ela vai extrair A galera, enquanto eu Vou achar o Omar We don't like your kind around here Uh-huh, 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 uh-huh I'm a black ninja Sua merda Oh, oh, oh Me derrubou You got nothing What's this? It's getting closer You like this? You like this? That's a lot of pain Oh, man Oh, oh Eu vi um troço ali quando a gente tava passando O que que é isso aqui? O que que é? É para que é isso aqui? Ah Ok Bora Eu tô sentindo que a gente vai se lascar um pouquinho aqui Mas beleza Let's go let's Let's go let's Cara, fala sério Oh 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 Cai Cai Ok É Tá certo isso aqui? Não é para que é? Só tem esse lado, velho É Meu Deus Meu Deus É Ok Vambora, né? Então bora Caraca, velho Já deu até Uma labirintite isso aqui Não cai, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor Tinha que tinha caído Meu Deus do céu Eu nunca ia fazer isso De coturno ainda Né? Ai Cristo do céu Não tem outro aqui Uou 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 Calma Calma Reto Reto Só reto, cara Só reto Não tem porquê Cenas fortes De muita De muita tensão E aí, meu filho Ai, fodeu 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 Oh, puta que pariu Ah, ah, ah Top Ele tem muito mais vida do que eu E ele vem com os pobres É sempre assim, né? Bully Incrível Mano, eu vou morrendo essa merda Ah, mas eu também sei jogar pesado Eu sei jogar sujo também Pode não, filho da puta Ah, sério? Filho da mãe Quando eu finalmente consigo alguma coisa Ele foge Pega aqui, meu filho Como que a gente vai atrás desse arrombado? Ah, tá Sem vida, sem nada É, bull É, rockstar Aí ele pega outro E a gente se mata Caralho, eu vou morrer Só tem alguma vidinha Se ele bater, fodeu E aí, se não cansa, não é o filho Olha o barulho Parece Parece Sabe de luz Vou 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 João João Não é nada Você já teve o suficiente? Você quer mais? Vamos, cara, velho Você ainda acha que brincar com mim é uma boa ideia? Não, não, não Bom, isso é o que eu pensava Agora, o que fez você achar que foi uma boa ideia no primeiro lugar? Ah, cara Eu odeio essa escola Minha pais não consegui me mandar para lá E agora eu estou ficando em uma cidade Garry disse que nós fazemos todos os pagos Espera um segundo Garry? Que backstabbing, two-faced sociopatza te levou para isso? Ah, eu bet ele disse que vocês dois de vocês iriam para a escola Ou seja, como você sabe? Porque ele me disse a mesma coisa Não me faz muito bem 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 Boa Aí sim Você sabe, você está tudo bem, Jimmy Sim, ok Sim, ok Não me faz muito bem Não me faz muito Os homens mais velhos ou jovens Eles são tão românticos Eles são tão românticos Vamos, o que é comigo? Bem, todos te amam Você é um pequeno Você é um pequeno Você se torna muito bem Mas, além disso, nada Oh, ok Bom Por que não vamos jogar um jogo? Vamos Por que os homens mais velhos Eu espero que você não quer dizer o Sr. Burton Ei Vamos lá Vamos lá Vamos para o Sr. Spencer Ok Depois a gente tenta aqui dos outros lá que a gente vai ter que fazer pra... Pra conseguir a bike do Clint e tudo mais Ok, Timmy Aqui estamos Oh, sem querer eu apertei o... Come on, então Sem querer eu apertei o bagulho E aí pro Lockhart se... Desculpa, gente Isso dá pra quebrar? Aí A gente tem que quebrar mais que ela Ok Oh, fuck Wow Ah Pô Ver essa merda Oh ou ou evidence Oh 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 o Oh ouisto Oh destruن da porra toda Que legal, hein? Pra conquistar a Crusher a gente tá destruindo o armazém todo Que bacana Será que então é assim, é o segredo, esse é o segredo pra conquistar o coração das mulheres? Destruir as coisas? O tente ideal é levar pra destruir coisas em um armazém? De repente? Acho que é, hein? A gente tá bem na frente, graças ao pai Opa Uhul, dá pra destruir isso aqui? Dá pra destruir isso aqui Destruindo, destruindo coisas Destruindo coisas Destruindo coisas A gente destrói Todas as coisas Destrói sim Oh, que delícia Tô me sentindo até mais leve Tô me sentindo leve Essa destruição foda As vezes a gente só precisa destruir Coisas dos outros Olha, tem duas lápis aqui Opa Uou Legal Beleza E agora E agora? Nossa, a gente tá bem na frente, né? A gente tá bem na frente, né? Tô me sentindo A gente tá bem na frente, né? A gente tá bem na frente, né? A gente tá bem na frente, né? Tô me sentindo Eu tô montando pra não sair Uou, uou, cair, cair Uou, tem coisa aqui Não tem não Tem coisa ali ó Uou, sem querer eu cair Se eu desvarrar Ah, tem coisa aqui ó Legal, tá acabando tempo de tá ganhando Vamos fechar então hein Quatro mil? Quatro mil? Quatro mil, será que tá? Será que tá? Quatro mil, redondinho, redondinho vai Redondinho vai, deixa a quatro mil redonda Deixa ela ficar um pouquinho Ok, enough, you win You sure know how to have a good time, Zoe Jimmy vai Esse é o melhor dia de novo E o que é 60 dólares Jimmy vem de novo O que você está fazendo aqui? Looking por você, Zoe, eu acho que eu estou em amor Não seja ridículo, você não ouviu? Ouviu o que, meu amor? A escola se derrubou em uma grande luta Toda ganga e faculdade estão nos luta Uma coisa que ele está falando A gente não tem medo de ir Como eu vou lidar com isso? Eu vou precisar de um pouco mais de um Onde está o Russell? Onde está o seu amigo Edgar? O Russell está tirado em uma cidade de Wondermead Hidda de cossos Ele está preocupado de ir à prisão Depois de roubando os cairos O Russell pode compreender a prisão? O Russell pode compreender a prisão? Olha, eu vou te ver O que tem até a próxima O que é o amor? O que é o amor? O que tem que esperar, Zoe? Soe, chamo de telefone. O que você está fazendo? Quer se casar? Por que não? Você é meio linda. Por que não? Ok, Jimmy, eu vou sair daqui. Olá, garoto. Ei, você está fazendo algo? Pode ser divertido. É, só que é, não dá, não dá. Meu Deus, olha ali, já dá pra ver a polícia. Amigo, dá licença. Ok. A gente tem que passar rapidão. Foda-se. Vai se foder. Vai se foder. Uou. 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 Por que tem essa merda, velho? Tá, gente, calma. Uou. Uou. O que é? Uou. A merda. Mano, você é loucão, velho Não, 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 não Sai, 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 sai Cadê o Russell? Oh merda Okay Russell Ah Hey Jim, this is your terp What the hell is going on? The whole place has gone mental Yeah, it's your old friend Gary He's the one causing all the trouble The kid's a complete psycho And now he's got the teachers and prefects on his side So? Então, nós vamos lá, tentamos parar a luta e encontrar um jeito de lidar com o Garry. Tudo bem, uma pergunta. Como vamos parar um monte de crianças de se derrubarem a maldade? É a América! Nós vamos lá com atrasos e bribes até conseguirmos o que queremos. Se tudo mais falha, nós derrubarmos a maldade de todos. É por isso que eu trouxe um longo backup. Russell gosta de matar as pessoas. Por paz. Cool. Então é um plano. A gente gosta de machucar as pessoas pela paz. Sam, eles estão fechados. Não se preocupe, o Russell vai conseguir. Grrr! Grrr! Isso meio que sube. Edgar, nós vamos tirar os líderes de gangue. Sem eles, o Garry não tem nada. Eu fiz ele comer o projeto de química. Uou, 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 uou. Peraí galera que... Eu tenho quase certeza que eu diminuí o som. Porque... Opa! Porque no último episódio deu pau o som. Então... Então... Agora sim! Bora! O que que tá rolando aqui? Opa! 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 Se foder! Vamo pros próximos! Opa Gente, aqui eu tô Na, tipo Bora Me provocou, tô na bazuca Vai escola agora Na escola não tem ninguém Caramba, eu tô Ficou Aproveita Que tortu Apoio Tô Deve Apoio 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 Apoi Apoio Vem, vem, vem. Mas Fartona já bateu. Opa. Ai, se lascar. Porra, você está até agora batendo dedo e nada? A gente tem que ir logo porque o Russell fica se metendo nas tretas aqui fora e aí acaba com a vida dele. Mais um aqui, acho que é os nerds que estão aqui. Oh, f**k. Eita, fi. Ixi, acho que a gente não tem mais a basoquinha. Ei, nerd, alguém está aqui para ver. Oh, é o thug. Não se preocupe, garoto. Eu vou lidar com ele. Você vai ficar muito cansado, Darby. Corta. Corta. Pô, tá dando tempo essa basquinha. Vem, vem, vem. Olha que filho da f**a roubado. F**k. Ah, e, a gente podia ter o poder de esquivar também, né, fi. Sai, arrumado, filho da puta Vamos bater com o prato nele Oh fuck Pega essa porra Não Fuck Let's go Let's go Nossa, estomando no beta Bora pro ultimo Acho que sou isso I'll make you cry Ernest, you nerd What were you thinking? You fool, you don't see it Ari's got a plan A great plan You idiot Gary's plans are a load of crap I should know You don't get it My brains and his lack of morals Nothing can stop us Whatever I'm gonna stop you both Hey Fuck Fuck Whoa Eles se mataram Eles se mataram Eu quero essa régua aqui Não foi isso, eles se mataram Foi mais fácil do que eu imaginei Suave, bora lá Ok Enquanto isso, o caos acontecendo Eu queria ir jogando basquete ali Ah, foda-se A gente tem que entrar por onde Tá Wow, abriram E agora, hein Você terminou, você bora-se Isso foi incrível Satisfável Edgar, vai ajudar a todos a calma Eu tenho um negócio com Gary Entendi, boa sorte Você, o que é isso que você tem? As armas são apenas para o prefeito Oh, olha No! Get off my little body Slow down so Russell can smash you Oh, come on Your attention, please Jimmy is complete human trash Gary, you little bitch Come out James, I've been waiting Let the games begin O monitor disse que Gary, não são apenas para monitores Foi isso mesmo que eu escutei? Gary, moron Why'd you do it, Gary? Why not? I won I tricked everyone Starting with you The head The loser kids in town And the prefects Me I won You are sad, man I might be sad But I run your world, moron And don't you forget it You did all my dirty work for me, Hopkins You're like a puppet Only dumber Whatever Let's finish this Careful, don't part yourself Oh, fuck Oh Killed a second Oh, fuck What's happening here What's happening here? Oh, fuck 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 Uou, uou Tem que esperar ele atacar e a gente vai Taca mais um, vai NÃO Merda, sério que vou ter que Será que vou ter que descer tudo E subir tudo de novo Ainda bem O que? Não, cair mano Foi tudo tão claro. Você teve a vontade de poder, mas não tinha o eloquente para levantá-lo. Usar-te como um pão foi tão maravilhoso. Deixe Jimmy ter o divertido. Deixe ele jogar seus pequenos jogos com Ernest, Ted, Darby, Johnny e Edgar. E espera-se para o momento certo para subir e pegar tudo. Eu acho que é a equipe. O que é, se eu ganho, você é só um outro punk! Você ganha e você vai ser melhor para o R$Head Boy! Por que você faz, Gary? Porque eu posso! Porque faz pessoas pequenas como você e a moron que morra aqui que morra de dentro de uma mão de uma mão de mão é ótimo! Mas eu nunca fiz nada para você! Você teria que se eu te daria a chance? Fica isso, eu sou mais inteligente! Oh, parabéns! Você é mais inteligente! Você hates todo mundo, e todo mundo hates você! O GENIOUS! O Head likes me! Eu tido ele, Tive ele, Tive ele, Tive ele a batalhão, Tive kids expel, Unfairly, Tive several others into therapy, E E STILL LIKES ME! Você é um louco! Ah! Ah! At least my mom doesn't make a living on her back! You're dead! Ah! 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 Fá, 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 fá! Vem tá o seu arrombado? É na mão, né? Porque não tem nenhum negócio aqui... Vamos ver se você sabe onde tá agora! Não! Não! Vem na mão! Vem no x1, Só que não consegue, né? Ah! Fizendo! Deixe seu espelho, Out da minha frente! Toma! Na boca de estômago! Passamos? Smith! Eu ouvi a coisa toda! Você está expulsado! Come and untie me, boy! Sim, senhor! Desculpe, não vejo você lá! Você sabe, eu acho que eu poderia ter julgado você tão infeliz, boy! Sim, um pouco ruramente na borda, mas você é um diamante, boy! Um diamante! Obrigado, senhor! Agora, pegue o dinheiro, por favor, Hopkins? Por favor! Então, foi você que pegou esse monstroso pequeno, foi? Sim! Sim! O que um herói! Uma lone wolf! Sim! Bem... Não... Para ser honesto, senhor... Eu tive muita ajuda de alguns amigos. Como essa garota, Zoe. Ela foi expulsada por que ela comprenava o Sr. Burton atingir na ela. Burton? Bem, ele está expulsado! Eu espero que ele morra em hell! E um cara chamado Peter Kowalski, um bom amigo de mim. Nunca ouve de ele! Bem, ele fica quieto. Ele é meio chato. Chato? Por que? O garoto deve ser um genio! Ou ele deveria ser o presidente da escola! Peep? Boa ideia! Agora, sobre essa letra para a minha mãe... Que letra? Muita coisa errada acontece nessa escola, depois de a gente reparar toda essa história. Finalmente, tudo foi assustado. Mais ou menos. Quer dizer, eu não quero dizer que vamos viver feliz depois ou qualquer coisa assim. Mas a vida certamente vai ficar mais fácil. Então, a gente fechou. Bully. É o que eu ia completar que eu ia falar aqui. O que eu estava falando, muita coisa errada acontece nesse jogo e eles... É um jogo bem antigo, certo? Mas só que, tipo... Depois que você para pra pensar, tipo... Cara... É... O professor de educação física roubava a calcinha das meninas pra cheirar. Ele, tipo... Então, provavelmente podia fazer outras coisas com as meninas. E essa menina foi expulsa porque reclamou que ele bateu nela. E o que mais que ele fez, sabe? Tipo... É muito bizarro. Mas é um ótimo jogo, o bullying. Ele faz você pensar sobre muitas questões como bullying, a bissexualidade do time. Enfim, fechamos aqui. E eu espero que vocês tenham gostado dessas gameplays. A gente se vê numa próxima gameplay. Falou!